Bora galera conferir aí o que a galera do Flow Esporte Clube falou sobre Tite processando o Crack Neto Não se esquece de curtir o vídeo pra tá ajudando a gente aqui Se você não é inscrito, dá uma moral seguindo a gente aí e seguindo também o Flow Esporte Clube Bora começar Então vamos falar da treta que tá rolando aí essa semana Que é o que o Tite, ex-técnico da seleção brasileira Eu não jogo mais Processou o Crack Neto Pão Mandou mal demais, mandou mal demais E tá Ah é? Liberdade de expressão zero É, olha só Tite apresenta queixa crime Queixa crime? Queixa crime E o Barcelona acabou ganhando do Real Madrid Com três jogadores comentaristas Mas tu viu o que ele falou? O Neto? Não, vou ler aqui Tite alega que Neto praticou um delito de injúria em seu programa na TV Bandeirantes em 9 de dezembro de 2022 Me xinga aquilo que tu lá se não vai vir tomar um processo Logo após ele vai ser um Brasil pra colar O advogado é até o mesmo advogado Os advogados do Telegram Técnico alegam que as sete expressões que o Neto falou Algumas delas proferidas repetidamente formam conjuntos inequívoco de ofensas Qualquer que seja o contexto que proferidas Possuem elevado caráter pejorativo E não tem outro sentido senão de atingir a honra do querelante Tite Ofendido em sua dignidade e seu decoro Aí eu tenho aqui Eu guardei a imagem Ah tu vai mostrar a imagem? Não, 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 vou falar Todo mundo tem direito de processar E aí cadê o seu juiz? Vê se tá certo ou não É isso mesmo O referido do treinador Ele falou Filho numa puta, desgraçado, sem vergonha Burro, idiota, imbecil e vagabundo Fecha aspas Fecha aspas Tá? Ah, mas o Neto tava incorporando ali o espírito do torcedor brasileiro na hora Eu acho que o Tite, porra, exagerou, cara É, olha só Na queixa crime, os representantes de Tite pedem que Neto sofra sanções estipuladas no artigo 140 e 141 do Código Penal A pena prevista O Douglas Lota falou, Tite vai xingar o Brasil inteiro, vai processar o Brasil A pena prevista é de detenção de 1 a 6 meses ou multa Mas pode ser elevada em 1 terço quando o crime é cometido na presença de várias pessoas Ou pelo meio que faz Neto errou em amar demais a seleção brasileira Ele tinha divulgação da calúnia Não calúnia aqui, injúria Diferente, calúnia e injúria são coisas diferentes Tipo TV aberta, né Calúnia é mentira, né E pode ser triplicado quando divulgar em redes sociais No caso, os comentários foram também retransmitidos pelo YouTube Obtendo 2.5 milhões de visualizações na plataforma segundo a defesa do treinador Aí, o Neto veio falar Neto, que não é nenhum novato em relação a processo Já tomou muitos, né Tá tranquilo Tem currículo alguns E ele falou aqui, ó Processo ou você ganhou ou perde? Foi bem Foi bem Foi bem 50-50, pô Quem tá processando? É Mandou bem, mandou bem Tem que provar A prova já tá ali, né Tá no YouTube a prova, no caso É... Quem tá processando tem que provar Quem está sendo processado tem que provar Todo mundo que processa tem o direito E quem está sendo processado, que é o meu caso De se defender Eu e 95% do país Porque eu falei 95% do que o país falou também Perdi alguns e ganhou Sobre processos E não tem o direito de processo do juiz e promotor Até porque o juiz e promotor tem que fazer o bem e a justiça Cada um tem o direito O Tite tem o direito de processar Como eu também tenho o direito de dizer aquilo que eu disse Na frente do juiz eu falo aquilo que eu falei Ele continua e fala aqui, ó Concordo, concordo Mandou bem Eu fico feliz Não Eu fico feliz Ele é um excelente comunicador Tipo, ele fala muita merda Isso é um fato Mas o que vem na mente dele ali Ele fala e não pipoca Tanto que o Tite tá processando ele Por conta dessas características dele, né De falar Muitas das vezes não pensar o que tá falando Mas ele fala e não tem medo, velho Não levou o Dudu e muito menos o Gabigol em 2022 Esse é um mantra que ele repete desde 2018 E eu vi esse vídeo aí O Neto tava com sangue nos olhos falando isso aí, tá Ficou escondido depois da Copa E continua dando a minha opinião Doendo a quem doer A ele ou quem quer que seja Ele foi o maior responsável Pelas perdas de duas Copas Porque quando ele não deixa o Neymar Bater o quarto pênalti E deixa o Marquinhos Que nunca bateu o pênalti na vida Nem o Paris Saint-Germain Ele foi o maior responsável Falando aí, ó O John Cove mandou membro 10 meses E falou Tô no curso Mas apareceu aqui só pra falar Neymar Ah, tem uma outra parte do que ele falou Pro Tite Aline Desse negócio que eu disse Ele diz o seguinte No programa lá Se o Neymar faz o gol Você teria a chance do Alisson Pegar depois e o Marquinhos fazer Seu burro, burro, seu idiota Acabar com o país O país sofredor O país que pessoas pagam 300 reais Pra uma camisa Nesse pênalti não posso perder Quem é o maior batedor de pênalti do mundo Não bateu Seu burro, burro, seu burro E é isso, né O que ele falou aqui O que o David Jones tá falando É aquilo que representava O sentimento do torcedor brasileiro Na hora ali, velho Acho que o Tite exagerou E esse processo pode ser Um tiro no culatra Pro Tite Burro Era o Neymar pra bater Cambada de vagabundo Desgraçados Não, não foi assim não Foi assim Burro Foi uma loucura Com certeza foi uma loucura Crack Neto É, bom Eu a isso Dizem instruído Quem é o Flamengo E quem é o Vasco 50-50 Dava Não, hoje o Flamengo É 90-10 Dito isso Você deu uma de Igor agora Eu sou Eu sou Tá tendo jogo aqui Tá 1x1 aqui por enquanto Se você é vascaína aqui Vou deixar um vídeo no card aqui Das maiores goleadas Entre Vasco e Flamengo Quero ver se você sabe Qual que é O time com maior goleadas Na história do Clássico Na moral assistindo lá E tá passando aqui Será que quem vai ganhar Comenta aí Manda nos comentários Eu não sou a favor de Eu entendo O Tite ficar puto E tudo mais Até porque Mas eu não sou a favor Chamar de filha da puta Vagabundo Não sou a favor do processo É, sim Eu também Alguém te xinga Tu vai lá e processa Assim Imagina o tanto de gente Que eu não ia ter que processar Eu acho que assim Pra o cara minimamente Se retratar, né, velho Porque o cara continua Falando essas merdas Porra Mas, cara Esse cara Ele tá falando Ele tá falando um bagulho Que não tá Assim Você acha que Imputou nenhum crime ao Tite Sim Você acha que Assim Pra um técnico de futebol Isso Isso mudou a sua opinião Sobre o Tite O que? O processo? Não O que o Neto falou Mudou a sua opinião Sobre o Tite? Não Mudou a sua? Não Mudou a sua? Não mudou porque é a mesma, né? É, não A questão é que Não tem nenhum efeito real Na vida Seria a mesma Eu tô dizendo Não tem um efeito real Negativo na vida do Tite E na minha opinião Mas você concorda Que ele influencia pessoas Mas eu não acho que Nesse caso O Neto xingar pessoas Cara, o Neto Só tava retratando aquilo O que é o sentimento Do povo brasileiro, velho Era aquele sentimento Eu acho que é isso Que o Igor Queria dizer a priori ali Mas depois Acabou mudando ali Um pouco a ideia Do que ele queria dizer Mas também o que ele tá falando Bate real também, velho O que o Neto disse ali no programa Após a eliminação do Brasil Não mudou Vígula de 99,9999% Da opinião dos brasileiros Sobre o Tite Tem muitas pessoas Que acham que o trabalho do Tite Na seleção foi bom E tem muitas pessoas Que acham que o trabalho do Tite Na seleção foi um lixo Mas aí já vai de gosto Já vai de opinião Vai de leitura do contexto Da seleção Na mão do técnico Tite Não vejo problema nenhum O Neto Falar aquilo que Ele Cara, a nossa geração Tá cheia de mimimi Hoje ninguém pode falar nada Qualquer coisa é processo É uma loucura, cara Loucura Isso que você espera do Neto Você pode xingar de qualquer coisa Para falar de despreparado Treinador burro Não sei o que lá Mas chamou de filha Mas como que você vai influenciar A pessoa com xing, mano Que loucura Bizarrice esse comentário Da puta, velho E daí, que é seu filha da puta? Ué, tá errado, cara Aí tu vai me processar Ué, vai ser divertido Não, se eu falasse de coração Filho de uma puta Não, cara Mas eu acho que Eu também acho errado Eu acho que foi Aquele passado do ponto, claro Mas não acho que precisa De um processo, entende? É isso que eu também acho É, mas assim O Neto passar do ponto Também não é o que se espera do Neto É, sim Tipo, você pode achar Moralmente errado, mas Concordo real Com o que o Igor tá falando Com o que o David Jones falou, velho Muito coerente Não tinha necessidade de processo Pô, Titi Só ir pras redes sociais ali Dar o ponto dele Falar sobre Morreu o assunto, cara Que loucura, velho Eu não acho, sinceramente Não, isso Você pode até achar Também não acho Mas É crime xingamos Ou de filha da puta Não, tu realmente É uma ofensa Não, mas aí fodeu, irmão Mas a ofensa tá tipificada No código civil Tudo bem, tá Então Não importa realmente ir lá E processar E ainda pelos Mas eu acho Não, e ainda pelos Pelos Agravantes, né De ter feito isso Num meio público É, claro que o microfone Vai pesar É por isso que tá tendo processo Se tu xinga o outro no bar É outra coisa É claro É por isso que tá tendo processo Porque assim Senão o Titi ia processar Todo mundo que tava naquele estádio Inclusive vocês que estavam lá Com certeza Falando a mesma coisa Dentro daquele estádio lá Eu xinguei mais o Fred Os dias Falou ao vivo É, então Foi gravado É, é verdade Foi gravado E a gente mamou Mamamos 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 Então assim Entendo o Titi Entendo que ele tem realmente o direito De fazer e o caralho Eu não E lá ele Que papo é esse Galera Mais e mais Sem brincadeiras Sem risadolas Aqui Dá uma moral Seguindo Se inscrevendo no canal Segue a gente no Instagram No TikTok também E curte o vídeo Pra ajudar o Algoritmo do YouTube A entregar esse vídeo Pra mais pessoas Valeu Falou